Muito obrigado pelo convite que me foi dirigido pela Ordem dos Advogados. E gostaria de dar aqui alguns dos contributos sobre o papel do agente de execução na ação executiva. Preocupa-me, enquanto agente de execução, o facto de nós termos a condução do processo, ou até aqui, quanto à remessa ou não do processo para despacho eliminado. Preocupa-me porquê? Porque o agente de execução há um híbrido, se é um profissional liberal, se é um oficial público, mas ele tende para ser um profissional liberal. Ele é, em regra, nomeado, boa parte, pelo executivo ou pelo mandatário do executivo. Tenho algumas dúvidas que as pessoas, o agente de execução, quando tem dúvidas sobre um título executivo, se o recusa ou se o remete para despacho eliminado. Ele, por regra, dá andamento regular à execução. Porquê? Porque tem algum receio, cada um de vós, se colocar no papel do agente de execução, pensará desta forma, tem algum receio de nunca mais voltar a ser designado como agente de execução naquele processo. Portanto, é com bons olhos que eu vejo a alteração que se avizinha. De qualquer forma, tenho também algumas dúvidas, com devido respeito pela magistratura, que o processo se torna mais célebre. Penso que vamos assistir aqui a um retrocesso. Nós todos sabemos que, para preferir um simples despacho do levantamento do sigilo bancário ou do sigilo fiscal, chega a demorar um ano e meio, para dar início a um processo, haverá seguramente senhores magistrados que vão demorar um ano e meio. E, portanto, isto não irá... Em termos teóricos, é positiva esta reforma. Em termos práticos, tenho dúvidas que o seja. Bom, relativamente à elevada pendência dos processos judiciais, toda a gente se queixa, os clientes queixam-se dos advogados, os advogados queixam-se dos agentes de execução, os agentes de execução queixam-se dos magistrados. Todos têm razão, mas talvez ninguém a tenha. Vejamos. Pegamos na parte do criador. O criador empresta dinheiro com a maior das facilidades, vende a crédito com a maior das facilidades, sem cuidar de saber da segurança daquele negócio, da recuperação do seu crédito. E depois o culpado é o seu advogado, porque não cobra a tempo e horas o dinheiro que o seu devedor lhe está a de ver. São dados os estatísticos do Banco de Portugal, e quero acreditar que são verdadeiros, que 70% das dívidas em Portugal são incobráveis. 30% são cobráveis. Portanto, isto é uma realidade. E temos que viver com ela. Ou seja, 70% dos créditos do queito mal parado é lixo. O que é que faz o criador? Não quer pôr no triturador estas dívidas. Não quer pôr no caixa de lixo estas dívidas. E diz ao advogado, ao setor, vejam lá o que é que pode fazer. E o advogado, antes da reforma de 2003, atirava para cima da secretária dos senhores funcionários judiciais e dos senhores juízes, requerimentos de penhor-se tudo o que houver para penhorar. Penhor-se os saldos bancários de todos os bancos existentes no país. Isto gerava papel e trabalho incalculável. Hoje, atira os mesmos papéis para cima da secretária e do agente de execução. E o trabalho mantém-se. Os resultados não se vêm. Ou seja, os processos nunca mais param. Isto é um sem fim. Todos temos consciência de que 70% são incobráveis. E temos que olhar para isto com alguma frieza, com alguma determinação. Portanto, o processo... Não há pessoas, não há bens, não há cobrança. O enfoque tem que ser nas pessoas e no património. Não há outra solução para cobrar as dívidas. Invente-se os sistemas informáticos que se inventaram. Façam-se as reformas que se fizeram. Sem pessoas e sem bens, não há cobrança. Aliás, para haver cobrança tem que haver determinação, tem que haver boa vontade de todos os operadores judiciais. De todas as pessoas envolvidas no processo. E essa determinação muitas vezes não existe. O agente de execução é frequente ouvir-se dizer que isso é papel do advogado. E o advogado diz, isso é papel do agente de execução. Meus amigos, temos que nos envolver mais e cada vez mais em ordem à cobrança das dívidas. Eu vou-vos dar um exemplo que todos vocês conhecem. Os agentes de execução queixavam-se que a lei permitia o acesso às bases de dados. Nunca mais vinha o acesso às bases de dados. Veio o acesso às bases de dados. O agente de execução, por vezes, limita-se a imprimir os dados que resultam da base de dados e notificar o mandatário. Sem cuidar de olhar bem para aqueles papéis. E o advogado pega naqueles papéis e guarda-os no seu processo. E nada é tratado. Um exemplo concreto. Temos acesso ao bilhete de identidade das pessoas. Alguns dos senhores aqui presentes já olhou para o papel, para o bilhete de identidade, que é enviado pelo agente de execução. Provavelmente não. Vamos fazer aqui um pequeno exercício. No bilhete de identidade, consta o nome do executado, consta o estado civil do executado e consta a idade e a naturalidade do executado. Pois bem, pelo estado civil, se for casado, temos aqui um elemento essencial, se o outro cônjuge não for executado. Qual é o exercício que pode ser feito? Com simples tofonema para a conservatória e do registro civil daquele executado, e temos o nome, temos a naturalidade e temos a data de nascimento, saber com quem é que é casado e qual é o regime de bens. Se o regime de bens for o regime mais comum com milhões de adquiridos, o vencimento do outro executado, se a memória não traiçou, o artigo 1724, o acílio determina, é bem comum do casal. Pode ser apenhorado. E por que não o agente de execução fazer este exercício e apenhorar? Mas se escapou o agente de execução, por que não o mandatário do executante fazer essa exploração por essa via também? E ajudar o agente de execução e diz, senhor agente de execução, apenhor lá o ordenado do executado que não é executado. Isto não é feito. A maior parte das vezes não é feito. E podia e deveria ser feito. Temos aqui um passo importante em ordem à celeridade da recuperação do crédito, da eliminação da dependência de processos judiciais. Mas, em regra, as pessoas são pais entre os 20 e os 30 anos. Eu nasci em 1960. Os meus pais ou têm 72 anos ou têm 82 anos. A probabilidade de terem falecido é enorme. Por que não tentar chegar, apurar se os meus pais já faleceram, e se já faleceram, atacar por via sucessória o património do executado que está a falar convosco? Isso é feito. Por regra, não. Um outro exemplo, de que não é bem tratado, a informação de que nós dispomos. Nós temos um manancial de informação, não temos a determinação para a cobrança. Todos nós temos que repensar, fazer um exame de contribuição e pensar como alcançar o caminho pretendido, o fim em vista, que é a recuperação do crédito. E esse trabalho não é só do agente de execução, não é só do mandatário, não é só do juiz, é de todos nós. Não é com reformas que lá vai. É com determinação, é com envolvimento. Há muitos anos atrás, não havia sequer máquinas de escrever, escreviam-se as peças presenciais à mão. Os despachos eram manuscritos. E havia cobrança. Veio a máquina de escrever, e havia cobrança. Vieram as alterações do código, e havia cobrança. E se acabarmos hoje com o código? E se acabarmos com os sistemas informáticos? E com as máquinas de escrever? Continuará seguramente a haver cobrança. Não pode deixar de haver envolvimento e determinação de todos estes operadores que estão envolvidos na cobrança. Isto é que é fundamental. Certo? Muito bem. Tinha aqui também mais umas notas, uns apontamentos que estive a tirar, sobre a reforma que se avizinha do processo civil. Sobre a forma de processo. Sr. Dr., permita-me esta sugestão. Eu penso que a forma de processo deveria revestir três formas. Não lhe vou chamar nomes para já. O processo de execução, maioritariamente, é a execução para pagamento de quantia certa. E no pagamento de quantia certa nós temos três grandes classes, com tratamentos absolutamente diferentes. Nós temos os processos cujo título executivo é de valor inferior a 30 mil euros, ou se superior, desde que seja de formação judicial, as injunções, as decisões judiciais, em que começa pela penhora e depois é que passa para a citação. Portanto, este tipo de processos tem um tratamento próprio. temos os processos de valor superior a 30 mil euros, que também tem um tratamento próprio. E depois temos um outro tipo de processos, que são os processos providos de garantia real. Em regra, falo-vos das execuções chamadas, na gíria, execuções hipotecárias, que têm um tratamento próprio. Porque têm, desde logo, uma limitação resultante do artigo 835. Enquanto esta separação não for feita, continuamos a ter, por força das máquinas que se instalam nos escritórios do agente de execução e de alguns advogados, penhoras de venciamentos em execuções hipotecárias. E isto não pode acontecer, isto não deve acontecer e não é desejável que aconteça. Ora, se tivermos três formas de processos, isto conduz a que dentro do que é do escritório haja uma espécie de departamentos diferenciados para o tratamento de cada um destes processos. E isto vai, seguramente, melhorar a tramitação dos processos e a menor confusão que se vai instalando. Bom, mas nós todos somos juristas e todos temos por obrigação de conhecer a lei. Enfim, é verdade. Mas a lei deve ser amiga do cidadão e deve ser amiga do operador judiciário. O mais possível. Queria também falar de uma outra coisa que nos falta ainda, que é alguma formação e formação contínua que deve ser dada cada vez mais quer pela... Enfim, ao nível da magistratura, ao nível dos advogados, dos mandatários, dos advogados e solicitadores e ao nível dos agentes de execução. Deparei-me recentemente com um problema real. Um problema que se nós começarmos a discutir isto gera-se aqui uma polémica tremenda. É frequente nós termos execuções hipotecárias. O creador tem uma hipoteca, registava. Antes disso, duas pessoas que vivem meritalmente decidem comprar a casa, vão ao banco, pedem um empréstimo e dão de garantia o seu bem. Não são casados, não há... Compraram no regime da comunhão, compram no regime da compropriedade e um dos concubinos decidiu tornou-se devedor em regra às finanças. As finanças penhoraram o direito daquele cidadão e a seguir o casal incumpriu a sua obrigação para com a instituição ter que financiar a aquisição do bem e segue-se a penhora do bem. Penhora na sequência da hipoteca. O que é que a gente de execução faz em regra e isto gera alguma discussão quer ao nível dos mandatários quer ao nível dos juízes quer ao nível dos agentes de execução o prédio está penhorado cumpre-se o disposto no artigo 871 pela oralidade de penhoras para reclamar créditos na execução anterior. Há quem entenda que assim é há quem entenda que cumpre o 864 relativamente a um 871 relativamente a outro e há quem entenda e muito bem que é o meu caso que deve haver cumprimento 864 ou seja citação de criadores porque o que está penhorado pelas finanças ou por um criador que penhorou o direito a metade penhorou um direito e não penhorou a coisa na sua essência e portanto a coisa não... estamos a falar de coisas diferentes estamos a falar da coisa em si ou do direito a uma cota a parte da coisa e portanto tudo isto gera alguma algum atropelo na tramitação na regular tramitação dos processos portanto isto o que carece é de alguma formação e de algumas sessões destas e outras do género para irmos clarificando cada vez mais os nossos raciocínios e os nossos modos de estar ainda relativamente às informações escapou uma bocadinha aqui na minha cábua relativamente às informações que nos são fornecidas um outro elemento fundamental também que nos aparece com alguma frequência nas bases de dados que temos acesso encontramos um prédio em nome do executado por via das consultas fiscais partimos para a consulta na conservatória do registro predial e verificamos que ele tem só um prédio mas quando ele adquiriu aquele prédio diz lá haverá uns dois prédios raramente alguém faz o exercício de ir perseguir identificar qual foi o segundo prédio através da consulta à conservatória do registro predial e perseguir aquele segundo prédio porque aquele segundo prédio pode vir a ser objeto de uma instante pauliana ou pode não aparecer por algum defeito técnico na base de dados que teve acesso ao agente de execução algum de nós faz esse exercício mandatário do agente de execução a maior parte das vezes não faz ou seja a ideia é sempre o outro que trate e não nós a tratarmos portanto a sensibilidade que eu tenho para isto é que e repito para o agente de uma sábio como isso devemos ter determinação envolvimento cada vez mais e sempre em ordem à cobrança do crédito e sempre em ordem a localizar as pessoas e a localizar o património das pessoas só assim haverá cobrança mais não tinha mais nada de especial para vos dizer isto é um mundo indeterminável de questões que se puder aqui colocar mas o essencial que eu tinha para vos dizer era isto devemos ter cem